Amados, amados Jesus, estamos felizes por essa oportunidade que vocês já nos concedem. Parece que foi ontem que estávamos aqui reunidos, alegrando, juntamente com Ele, com 50 anos. E o tempo passou rapidinho e aqui estamos novamente, graças a Deus, juntamente com essa igreja maravilhosa. Estamos preparando para subir ao encontro de Jesus e estamos novamente alegrando com mais um ano de vida. Isso é uma alegria, constitui uma alegria muito grande para mim, para minha amada esposa, que no tempo que decidiu aceitar Jesus como salvador, Ele saiu do campo de futebol, jogando bola aí nas regiões. E Ele acidentou, o joelho não ficou muito bom, nada, precisou passar por uma cirurgia. E a partir de então, Ele decidiu aceitar a Cristo como salvador. Isso foi uma alegria muito grande, porque eu fui um moço de turão. Eu sigo aquilo que meus pais me ensinaram. Fazer algumas caravanas para a cidade que tem em São Paulo, eu não preciso nem dizer, com certeza os irmãos já ligaram os fatos. É, todo ano, mês de outubro, nós íamos ali. Pode determinado tempo, nos anos foram passando, você já não tem necessidade. Mas aí, em 88, Jesus entrou aí em casa. Volta a fazer, salvando o primeiro meu filho do coração, o Érico. Ele era ainda adolescente, chegou em casa, você disse, tinha, eu aceitei Jesus. E logo em seguida, minha esposa, com ódio de ascensão, aceitando Jesus como salvador. Na partir de então, a palavra de Deus já estava na minha casa. Mas, eu disse, eu não preciso, eu faço isso, não faço aquilo, não tem necessidade de aceitar isso. Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que todos pecaram em destituzão da glória de Deus. Não tem qualquer um dizer que eu não preciso aceitar Jesus, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu procuro andar retamente. Mas, a palavra que todos pensavam em destituzão da glória de Deus, eu sigo aceitar Jesus. Deus, como foi no ano 92, ou seja, no ano 90, ele foi 92, no ano 90, dia 6 de abril, eu aceitei a Cristo como salvador. E graças a Deus, até hoje. Olha como o Policarpo falou, a melhor coisa, quando ele disse, até hoje, ele falou para o imperador, tem 80 anos, pois estou na presença do Senhor, e ele nunca fez mal na minha vida. Então, por que eu vou negar a Jesus? E o Policarpo falou, eu estou, com 33, 33 anos, eu aceitei Jesus como salvador. Eu só posso dizer, só uma coisa boa que Deus é na minha vida. O Paz, eu agradeço o nome do Senhor. Glória a Deus, a Deus, a Deus. E a Deus, ele aceita Jesus como salvador. E eu vejo, nessa caminhada, graças a Deus, servindo ao Senhor, para a alegria. Isso é um prazer muito grande para mim. É um prazer muito grande para a minha esposa. Saber que eu estava na presença do Senhor, e a posição que Deus tem colocado em mim. Isso é uma alegria muito grande para mim. Eu agradeço. E agradeço também a Deus, por essa igreja, que tenha cunhado o meu filho, da maneira que tenha cunhado por ele. Que Deus continue a atenção dessa igreja de uma maneira poderosa. E eu agradeço por todos. Eu quero deixar uma palavra, desculpa, meu jovem, que foi somente para falar uma palavra, mas sentindo o coração de dizer essas palavras, que eu tenho colocado em mim. Eu quero deixar algum versículo. Eu quero deixar um prazer muito grande para a minha esposa, que eu tenho colocado em mim. Eu quero deixar um prazer muito grande para a minha esposa, que eu tenho colocado em mim. Por essa bênção gloriosa. E também, eu quero mencionar aqui a orquestra que Deus abençoa, que foi o coordenador, que ordenou tudo isso para realizar esse trabalho. Eu quero ter convidado a orquestra, por mais uma vez, de estar aqui, juntos, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, do Flamengo e do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus Pai, nós nos louvamos. E graças te damos, Senhor, para a sua oportunidade gloriosa. Nós, queríamos agradecer ao Senhor, Amarco, pela vida do Eberto, por mais maravilha que Deus tem aqui, e com certeza, o Senhor, considerar o Senhor, com os irmãos e 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 os irmãos, na presença do Senhor, juntamente as pessoas, com as suas filhas, a sua atenção, o atento, a sua maneira poderosa, Senhor. na saúde, com muita paz, com muita alegria no coração, o Pai agradecido no nome do Senhor quero agradecer ao Senhor meu Deus, por Deus, por essa igreja por essa equipe de obreiros aqui, Senhor, para a igreja que reviremos em nome de Jesus agradecer ao Pai, continuar pensando em portanto, sustentando essa família, a manhã da graça, como formos ou seja, por essa igreja do Pai, que reviremos após a igreja, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus B Tages Leaví Stellen ganhe o coração pelo Deus, Senhor glória Olvos ansenoso e orgulho que elas pencem, que elas vejam o que elas vejam que nós vejam a minha família, Pai, Rein welfare dizendo essa igreja transforma Amém.